Três motivos do porquê o Banco do Brasil subiu mais 50% esse ano. Primeiro motivo, o Banco do Brasil é muito rentável. Os seus ativos dão muito dinheiro ao banco. Por incrível que pareça, ele é mais rentável do que o Bradesco, seu concorrente privado. O Banco do Brasil tem uma excelente saúde financeira e a qualidade do seu crédito é muito boa. Segundo motivo, o Banco do Brasil estava muito barato. Indicadores de preços estavam sendo negociados próximos aos patamares do governo Dilma. E antes de eu falar do terceiro motivo, não se esqueça de me seguir. O último ponto é o otimismo com as eleições do Brasil. O governo Bolsonaro teve um compromisso com as estatais maior do que o PT e recentemente o Bolsonaro está se tornando mais popular, segundo as principais pesquisas. Com isso, muitos investidores começam a comprar ações para ganhar dinheiro caso o governo do atual presidente seja reeleito. E quando te perguntarem onde você aprendeu isso, é só dizer que segue o Tiago Reis.